A internet deixa tudo ao seu alcance, inclusive o Poder Judiciário. Chegou o CliqueJude, o web aplicativo do Poder Judiciário de Mato Grosso, criado para agilizar e facilitar o acesso aos serviços da justiça. Com o CliqueJude, você acompanha o trâmite judicial dos processos, incluindo sigilosos, notificações de movimentação processual no celular, emite guia de arrecadação, certidões e ainda acessa a ouvidoria do Poder Judiciário. Todos os serviços na sua mão, de forma ágil e segura. Acesse pelo computador, tablet ou smartphone no site. Clique judeapp.tjmt.jus.br Poder Judiciário de Mato Grosso